Atenção, Arapongas! A Pacaembu, a maior construtora de casas do Brasil, em parceria com o governo do Paraná, por meio da Coapar, e com o governo federal, por meio da Caixa e do Ministério das Cidades, apresenta a nova fase do Bem Viver Arapongas. É a oportunidade que faltava para você dar adeus ao aluguel e conquistar o sonho da casa própria. O bairro está localizado em uma região de fácil acesso na continuação da Avenida Tangará. O residencial terá três praças de lazer com academia ao ar livre, playground, espaço pet, espaço fogueira e áreas de convivência. A nova fase do Bem Viver Arapongas traz um projeto de casas moderno com possibilidade de ampliação e vaga de garagem. A planta das casas foi pensada nos mínimos detalhes, com espaços integrados, trazendo mais praticidade e conforto para o seu dia a dia. Tudo isso com um acabamento de ótima qualidade. São casas individuais com quintal para você realizar aquele lindo projeto com churrasqueira e tudo o que você merece para ser feliz. E o melhor, você pode contar com o subsídio de 20 mil reais do programa Casa Fácil do governo do Paraná e até 55 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal que somados vão te ajudar a conquistar a sua casa própria. E com a Caixa Econômica Federal, parceira da Pacaembu, você pode financiar sua entrada em até 60 meses com as menores taxas do mercado. O seu sonho não pode esperar! Pacaembu, transformando gerações!